E aí galera, tudo bem? Aqui na TV O Seu, na Ponta dos Cascos de hoje, vai conversar com você sobre a importância e a dinâmica do ferrajamento, mas com a participação do assistente do ferrador. Quem vai falar com a gente? O cara aqui, Guilherme Celentano, ferrador graduado, certificado, um cara que tem muita bagagem, muita experiência e vai conversar com você sobre essa coisa do assistente, que é muito legal, tem coisa bacana aí que você vai gostar e vai começar a pensar diferente sobre o assistente. Vamos lá! Pessoal, eu gostaria de mostrar um pouco para vocês a dinâmica de trabalho de dia a dia. Então, são algumas formas, são métodos de trabalhar que otimizam o tempo, então, às vezes, algum truque, alguma dica, a gente consegue melhorar a performance de cavalos. Às vezes, um truquezinho de nada, a gente ferra um, dois cavalos a mais por dia e isso gera lucro para a gente. Então, eu estou aqui com o meu ajudante, que é o Wellington, é o cara que está comigo aí há quase dois anos, já é ferrador de cavalo, tem cliente próprio e é um cara que adianta muito o meu serviço. Então, quando a gente chega na propriedade, eu já vou logo falar com o treinador ou com o proprietário, já faço a lista dos cavalos, enquanto isso, ele já descarregou a caminhonete, já puxou o cavalo, algum que ele já sabe que ia ser ferrado mesmo e é um cara que ajuda muito no dia a dia. Agora, o Wellington vai tirar a ferradura desse cavalo para mim e já vai abrir serviço para mim. Está quebrando o rebite velho, com a ajuda da machadinha da Mustard, e usando um saca-cravo da Mustard, ele vai remover a ferradura velha. Ele vai tirar as quatro ferraduras para mim, depois ele vai puxar outro cavalo na baia e já vai fazer o mesmo procedimento para ir abrindo serviço. E o Elinho faz isso enquanto eu ainda estiver conversando com o proprietário, vendo se tem alguma receita de veterinário, alguma coisa em especial para outros cavalos. Ele já vai abrindo serviço, quando eu chegar aqui para ferrar, o cavalo já está pronto para ser mexido. Então, enquanto eu casquei um cavalo, ele já está puxando o outro e já vai tirar as ferraduras para mim, para já ir adiantando o processo. É muito importante que a gente contrate um ajudante, um cara que já seja familiarizado com o cavalo, um cara que já tem experiência, porque senão ele mais atrapalha a gente do que ajuda. Então, é muito importante ser um cara que seja do meio do cavalo e que goste também do serviço. Vou preparar esse casco agora, vou casquear. Enquanto isso, o Elton já está tirando a ferradura do outro cavalo para ir adiantando o processo. Eu já preparei o anterior esquerdo e agora eu vou preparar o anterior direito para o meu ajudante poder finalizar para mim, enquanto eu preparo a ferradura. O meu ajudante é um cara experiente, ele viu aqui que eu estava casqueando o cavalo e já sabe mais ou menos o tamanho da ferradura que esse cavalo ia usar. Ele já foi lá na caixa de ferradura, que tem vários números, pegou a ferradura que ele acha que é mais ou menos certa aqui e trouxe para eu medir. Ele trouxe, no caso aqui, uma JK, uma número 1 e uma número 2. Ele já vai marcar o lado e já vai pôr na forja para esquentar. E aí o Elton já sabe minha preferência, eu gosto de colocar o pé do lado esquerdo, a mão do lado direito, então ele já coloca lá para esquentar. Então o Elton sabe que toda vez eu coloco o par de pé do lado esquerdo da forja e o par de mão do lado direito. Então se por acaso eu abrir a forja depois que ele colocou para esquentar e tem um par de mão do lado esquerdo, eu já sei que provavelmente faltou a ferradura na caixa de ferradura e eu vou ter que transformar. Então já é uma coisa padrão e a gente entra usado e já sabe como é que funciona. Como o Elton já havia ligado a forja, a ferradura já está no ponto de ser preparada, ele vai adiantar o serviço lá só para eu chegar e queimar o casco. Como a ferradura já está quente, o Elton colocou na forja enquanto eu preparava o casco, então é só eu vir para a bigorna e preparar. Vou começar com a mão esquerda. Eu vou dar o formato conforme eu preparei lá no casco. E aí E aí Obrigado. Enquanto eu estou cortando os posteriores para receber a ferradura, dando uma simetria melhor no casco e balanceando, o Wellington está lá preparando a ferradura, dando acabamento para poder ser pregado. Como meu ajudante já é um cara experiente, já é ferrador de cavalo, eu já cortei o casco, já preparei a ferradura e queimei, está bem ajustada, ele já vai pregando para mim e já vai fazer o acabamento. Enquanto o Wellington já está acabando de pregar o posterior do cavalo, que eu já cortei o casco, preparei a ferradura e queimei, eu já vou para o outro cavalo e já vou começar o processo de novo. E aí pessoal, essa é a parte final do ferrajeamento, na hora que você fazer o rebite dos cravos, então é uma parte muito importante que não pode ter rebarba, o casco tem que ficar liso, sem muita marca de grosa e o elinho que é o responsável por essa parte, que é o ajudante. Enquanto ele está fazendo o acabamento, eu já casquei outro cavalo e já vou preparar a ferradura dele. Valeu pessoal, espero que tenham gostado aí, obrigado. 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 Obrigado.